Ah não, meu deus do céu, colocou o criador aí ó. Pelo amor de deus mano, 33 anos. No clão, contente criador. 33 anos de curso mano. Cadê os caras? Ali os caras ali ó. Que isso mano, não matei esse cara aqui né. É o Jogos mano, não matei esse cara não. Ah mano, na moral, que isso velho? Que isso pô, que que tá acontecendo? Você não é tão bom assim. Rapaz, o FPS aqui cai bonito viu, o FPS cai bonito aqui. Pelo menos tem umas luz ainda. Dá nada, vambora. O Jogos tá querendo invadir nossa base. Ai, vamos mandar junto, vamos mandar junto aí rapaziada. Algum problema? Vamos mandar junto aí rapaziada. Bora, bora, bora junto, bora junto, junta. O Lucão como sempre tá no cover ali, tá no cover, ele tá no cover, ele tá no cover. Costa guys, costa. Boa, peguei dois aqui. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ah não, ah não, ah não. Ai, ai. Você tá brabo? Ah não, isso aqui eu tô... Caraca, o Lucão matou 10 mano, só o Lucão tá carregando lá velho. Matei 10, tá todo? Matou, olha aí. Ah, para velho, para velho. Que isso? Lucão matando pela parede velho. É verdade. Até de pistolinha vai ser mais da hora mano. Olha aí velho, na moral, que isso velho? Vem mais, vem mais, vem mais. Eu não tô conseguindo pô, os caras, os caras, eu tô atirando nos caras, os caras me dão um tiro e eu morro. Mano, esses caras tão nascendo aonde velho? Acabou a minha barra. Eles trocaram de lado, trocaram de lado, Alisson. Ah, Kaléo. Chora, Jock, chora. Aqui em cima, mano. Chora pra mim, Jock. Vai, 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 vem. Aqui, o Lucão aqui, o Lucão aqui atrás. O Lucão tá perdendo, vambora. Boa, Tete. Ah, não. Ah, travou. Boa. Toma. Ah, velho. Na moral, tinha outro ali, velho. No mapa, os caras não aparecem, viado. Aí eu nem olho pro lado, né? Não tá aparecendo mesmo, não. Não mesmo. Aí eu fui ali no carinha que tava aparecendo e tinha outro do outro lado. Tem dois aqui, mano. Nossa. Embati uma base deles. Boa, boa, boa. Volta agora, volta agora, volta. Só GG. Tega, costa, 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 costa. Eu matava o Lucão ou eu matava o cara. Vai aparecer um aí, ó. Show, carniça. Ali, 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 ó. Morri. Nossa, mateu jogos lá no PQP, mano. Tão de fuzil. Fuzil doze. Boa. Esse Lucão aí na moral, viado. O cara não tá morrendo não pra mim, velho. É. Tô dando vários chiles, tô morrendo. Ô, que isso? Nem apareceu. O cara já pegou a camis traçalhou, velho. Nem eu. Onde que eu tomei? Caraca, eu matei o cara. Ah, não, velho. O cara acabou de pular. Ele tava piscando ainda, velho. Piscando, piscando, mano. Piscando. Uh, resenha. Mira no gruda, viado. Morri, morri, morri. Nossa, eu fui até pra trás, velho. Ah, não. Olha aí. Olha aí esse residente também, viado. Olha esse residente aí. Você tá brava? Não. 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 Ah, mano. Calhão não pega o cara na frente dele, velho. Como que eu peguei para o outro? Calma aí, Alisson. Eu não tinha visão do Lucão naquela hora. Vamos indo, vamos indo, pô. Sei, Calhão. Sei, Tchuzão. Eu não tinha visão do Lucão naquela hora. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha a distância. Olha a distância. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Invade esse bagulho aí, mano. Eu invadi o bagulho lá. Eu invadi lá. Empata? Nós tá ganhando. Quem tá ganhando? Nós. Você é burro, cara. Que loucura. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Você quer que eles ganham? Nossa senhora, velho. Não, eu achei que você era do outro time. Não, não. Ai! Ah, velho. O cara nasceu ali, velho. Que isso? Ah, não. Agora sim. Agora sim o bagulho ferveu, hein. Morre, Lucão! Mas foi o time, né? Roberto. Onde é o Ted ali? O Lucão aqui, o Lucão aqui ó. Você me salvou. A gente não morre, hein. Você me salvou. Até que enfim, né Lucão? Até que enfim, né? Até que enfim, né? É o Zoom, mano. Enfim, né? Pelo menos o Zoom, mano. Na direita, na direita! O cara apagando a esquerda aí. Redentor, Redentor, matou Redentor. Que isso, que isso, de onde tava? Acabei de matar esse cara, véi! Acabei de matar esse cara! Nossa! Foi sem mira, hein? Eu tava mirando do outro lado, aí eu joguei... Tipo, a minha mira puxando o cara atrás de você. Aí eu andei pro lado... Que susto, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Não tá aparecendo aqui, não. Escarna, isso aqui não tá aparecendo no mapa, não. Só não a gente teria matado ele antes. Ah! O Lucão andando com coverzinha ali, só fazendo estrategia. Não, andando assim, tipo, em cover. Tem que escutar no mapa, porque... Aparecer, os caras não querem aparecer, não. Os caras tão aparecendo no mapa, não, viado. Já sei, ele veio jogar puxando. Ali, 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 ó. Tem que revelar... Não, eles não tão escondidos pelo Lester, não, viado. Olha isso, mano. O Lucão, ele mata muito longe, véi. Olha isso, ele não morre. Ah, faltou só PJ. Que isso aí? O cara, na moral, o jogo só... Ele só nasce nas costas, viado. Até agora eu não troquei com... E o Jogos, quando ele tá atirando no mapa, não aparece. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, os jogos não aparecendo ali, ó. Olha só, olha só. O jogo não tá aparecendo não, véi. Certeza é hack isso aí, mano. Como que o cara não aparece no mapa? Foi menino do GTA, foi menino do GTA já. Nossa, eu não vi mestre, G. Eu lembro, hein, eu lembro desse hack aí, mano. Mãe, eu revelei jogadores que ele tá tirando... É o Jogos, velho, eu revelei jogadores. Já não revelou não, não apareceu pra mim que você resolveu. Revelei, revelei. Suspeito, otário. Suspeito, otário. O jogo já foi manido do GTA, já. É, por causa de hack aí, mano. Mãe, vamos denunciar esse cara aí, na moral. Vou denunciar. Revelei, o cara não tá aparecendo. Se eu morrer que é bom, não quer, né? Dois dados, dois dados. Tá doido. Acabou a barra, filha. Mas que é isso, mano? Pera, por que que eu não tô aparecendo no mapa? Parece que eu buguei por ocultar ícones. Psss, ainda bem que eu levei um, pelo menos, véi. Tava ali no meio da trocação. Muito tiro, muito tiro. Muito tiro. Muito tiro, mano. Muito tiro. Ai, tomei um tiro aqui nas partes íntimas. Caramba, TV bugada. Tomei um tiro nas partes íntimas. Olha na minha mão. Mano, a minha acessibilidade tá muito ruim pra virar a câmera, véi. A minha também, mano. Ali os jogos, ali os jogos, ali ó. Nem o nome, nem o nome aparece, viado. Em cima da cabeça. Quita isso ali. Quita. Ai, mano. Velo do céu. Sério, velho. Tô falando sério. Tô falando sério. Nem seu nome tá aparecendo, pô. Em cima da sua cabeça. Eu coloquei bolinha pra ocultar ícone, certo? Na hora que eu morri. Aí agora não aparece mais. Mas não aparece nem pra mim. Nem pra nós do time aqui. Como assim, doida? Aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Na hora que a gente mata ele, ele nem coisa, viado. Isso me irrita. Nem conta aqui. Ah, não. Caraca, boa, hein? Boa, hein? Boa, hein? Mieta já tá só pra planta, Jogo. Mano, não aparece. É ruim, matei todo mundo. Não aparece, velho. Não aparece, não adianta. Que isso? Olha ele aí de novo aí, ó. Escondido atrás do negócio ali. Ah, meu Deus. Eu tô tentando procurar os caras, velho. Mano, na moral, velho. Mano, ele matou parado, velho. Olha que o Jogos aqui, ó. Quita não, Jogos. Quita não, Jogos. Quita não. Ah, não. Ah, não. Eu quero que quita. Eu dei a roladinha ainda, ele me matou na roladinha, viado. Credo, mano. Credo. Mano, não dá pra saber onde que ele tá, mano. Oi. Ah, não, Jogos. Tu morreu, Jogos. Tu caiu no chão e voltou, Jogos. Olha aí. Aí, olhei, olhei o Jogos aí de novo. Ah, mano, isso atrapalha muito, viado. Ele tava na minha costa aqui. Minha costa. Tô na moral. Isso atrapalha muito, viado. Olha aí, velho. Eu tô olhando ele no mapa ali, viado. Ele não aparece no mapa. Não dá, não, velho. Que? Ah, ele me explodiu, velho. Ah, você acha que eu te explodi agora, né, Tete? Você não viu lá, não? Olha lá, jogador mais valioso. Ah, não. Ah, não. Não dá, viado. Não dá pra... Não. Hack, hack. O cara viu que o TG tava matando um monte aí. Só colocou ali um hack ali, mano. Você acha que eu ia banir a conta do cara, Léo? Teve uma hora... Teve uma hora que eu fui jogar... Um hack é easy. Um hack é easy. Um hack é easy. Hack é easy, moleque. Tchau, 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 tchau. Teve uma hora que você sulla cae. Tchau, tchau. bellaanha... Tchau, tchau.